E tem mais sobre você fabelado, faço muita grana, a bolsa tá muito pesado Vindo seu peixe, mano eu sou muito respeitado, não tô rica ainda, é por isso pego do prato Já renasava, já meu presente é lá de quatro, não quero contrato, não vou fechar com o mandado Prato e branco, junto, tocando fogo racista, o Boss tá bonito Boa pra nós, sou o Vinny, estamos aqui pra trazer um react pesado pra vocês, né O react aconteceu aí na live do NDC Daddy, ele reagindo ao lançamento da sua música juntamente com o Boss, né Onde eu sou cria e tudo mais, e ele resolveu trazer esse react pra gente Vou separar ele pra trazer pra vocês aqui, então já vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Primeiro link na descrição, nada mais é do que meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo, chama a gente lá no e-mail marcosensecontato.com Demorou? Então vamos deixar passar pra vocês aí agora, a gente vai falar sobre isso E é isso, entra lá no site marcosense.com.br também, que tem notícia diária de trap pra vocês Vou deixar passar aí agora E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do trap também Lá agora tem tudo, beleza, notícia e tudo mais Marcosense.com.br Você vai acessar aí, fica antenado em tudo, tanto notícia gringa quanto também notícia nacional Beleza? O link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo Ó Olha a luzinha alta Ó o que o Norte tá disputando Ó o que o Norte tá disputando Jorge Matheus Jorge Matheus, Eduardo Costa Pablo Vittar Karol, Luísa Sonza E Anitta É o trap, porra É o trap Tá ligado não, tropa? Aí Sertanejo e pop Naquele pique, ó Entendeu? Coa da parada Por que choras, Caio Castro? É o trap Ai, bode é foda, Daniel Eroide Que? Fioc? É, Fioc Fioc é meu fã, rapaziada Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, nós não gosta de racista Nóis não gosta de racista Nóis não gosta de polícia Quem quiser contraria, vai pra casa do caralho Quem quiser contraria, vai pra casa do caralho Aonde eu sou cria, nós não gosta da polícia Esse cara do clipe parece contigo Aonde sou cria ninguém gosta da polícia, aonde sou cria ninguém gosta de racista Vista Cala de tegar, sobre você favelado Faço muita grana, a bolsas tá muito pesado Vindo seu peixe, mano, eu sou muito respeitado Não tô rico ainda, por isso eu pego do prato Já renasava a tia, meu presente é lá de quatro Não quero contrato, não vou fechar com o mandato Prato e branco, junto, tocando fogo racista Bosta, bonito, coitado do Caio Castro Eu me vici com esse gemão, não é bom demais Light, cara e bola, tipo, me dá muita paz Não tenho Ferrari, muito menos diamante Você é o mais gostoso, vale a marca e meu amante Pentei pro bolado, varar cadela cercano Gelo no meu copo, da mulher me namorando Minha presença marcante, a retação me observando Contornar de mentir, mas acabar copiando Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Só deixa eu falar um bagulho Só deixa eu falar um bagulho Bag de grife já tá pronto, hein Bag de grife já tá pronto e outra Vou lançar Vou lançar uma premiação Vou lançar tipo um sorteio Tá ligado não? Vou lançar tipo um sorteio Lá no Instagram É o que? Fé, fé Sorteio É o que nós quisermos É um concurso E vai ser o seguinte Vou explicar pra vocês aí Como é que vai ser esse sorteio aí Tá ligado não? Vão ter três lugares Vou sortear aí, ó Mil reais Tá ligado? Juntamente Com blusas exclusivas Regatas exclusivas Do Daddy É o Daddy Tá ligado não, tropa? Aquele pique Já tô finalizando a arte E vou jogar lá no Instagram Lá pra vocês Valeu? Quero que vocês comentem aí O que vocês acharam desse react dele Passo a visão aqui embaixo Que vocês têm a dizer sobre o assunto E comenta a sua opinião sobre o mesmo Beleza? Comenta aqui o que vocês têm a dizer Gostaram do react ou não Passo a visão aqui embaixo Ela é muito importante Então já comenta aqui Demorou? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações Segue nós Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis família Tchau 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 Tchau